Ministro do Turismo e Comércio na Indústria reconhecer Programa Sexta Básica de Nangela Hanessangotinankotuk Mais bem quantidade de preço Becada beneficiário Hamutuk Dólares americano lima nulo Horas neda da governo Liu Rossi Ministro do Turismo e Comércio na Indústria Rossi, Secretária Estado Cooperativa Distribui onas Sextas básicas fazem da rua MTCI respondem ao município Dili, Atauru, Ermera, Bobonaro, Noli, Kisá Inclui Pantemakassar, Raiwanian Ministro do Turismo e Comércio na Indústria Zé Lucas do Carmo da Silva Programa Sexta Básica de Nangela Hanessangotinankotuk Relaciona com o preço Sextas básicas Também Cada beneficiário Ida Simudeit Fos Local Kilograma lima No sasanseluk Quanto Ihatinankotuk Beneficiário Ida Simu Fos Kilograma Ruanulu Toa Ruanuluri Sinulima No sasanseluk Tan Kenapa Komposição Item Sera Ialaran Imé O lego Agora overtime Agora Niña Komposição Kilo Sincu Kilo O ministro não reconhece o beneficiário Balum, protesta a hija maliana. Por razão, Sassan Lato'o, mais bem, equipa Programa Sexta Básica, responde que eles iriam fazer nevão. Sassan Lato'o, Lá Dia, que não é por ali. O ministro não é? Tinam que a reclamação quase rir em Rua Nulo, em Lima. Mas bem, o governo consegue responder o que antes implementa o Programa Sexta Básica, fase da Rua Cnian. Candido Alves, Zoni Magno, RTTL.